Depois de anos de disputa na justiça, o filho do cantor Chorão, o Charlie Ball Jr., perdeu o processo contra os ex-parceiros de banda do pai. E na Inglaterra, os rumores são de um possível divórcio na família real. Agora é hora do Giro dos Famosos. Quem tem uma fofoqueira pra chamar de sua? Pois aqui no Giro dos Famosos nós temos duas. Olá, Fabíola Reiter e Keila Gimenez. Chorão, vocalista do Charlie Ball Jr., morreu há 11 anos. E até hoje o filho dele, Alexandre, e o restante da banda estão em pé de guerra. A gente sempre teve uma certa dificuldade pra trabalhar em conjunto com o Alexandre. Alexandre Abrão diz que é o proprietário da marca e que tenta cuidar do legado de Chorão. A banda, de 2005 pra frente, sempre foi do meu pai. Por isso ele abriu uma ação pra que os músicos Marcão Brito e Thiago Castanho não pudessem usar o nome Charlie Brown Jr. nos shows. Sempre tratei todos com muito respeito. Mas nessa semana, a justiça entendeu que assim como Chorão, Marcão e Thiago participaram da formação da banda 32 anos atrás. E negou o pedido de Alexandre. Na sentença, o juiz disse que os músicos contribuíram para o sucesso alcançado pela banda. Que foi um trabalho conjunto e que eles podem fazer o uso da marca sim. É só isso que a gente queria fazer, subir no palco e tocar. Ah, eu achei justo, né? Porque os dois músicos estavam desde a formação original com o Chorão. Eles ajudaram a criar a banda. Então assim, por que eles não poderiam usar o nome, né? Eu concordo. Será que o conto de fadas está chegando ao fim? Não. Bom, há quem diga que o casamento do príncipe Harry e Meghan Markle já acabou. Mas eles mantêm as aparências. Harry completou 40 anos há poucos dias. E a foto publicada nas redes sociais da família real para homenagear o príncipe. Deu o que falar. Até mesmo porque Meghan Markle não apareceu na imagem. Você não vai estar nessa reunião. Porque você acha que eu não vou aguentar? Olha só a foto. Harry com um baita sorrisão. Agora, olha o clique original. Quem está bem ao ladinho dele. Depois de muitas críticas ao corte da foto, um porta-voz negou que o registro, tirado seis anos atrás, tenha sido editado. Mas nem todo mundo acreditou. E aí vieram mais rumores de um divórcio real. Segundo a imprensa britânica, Harry está se sentindo preso no casamento. Mas sente que não tem escolha nesse momento. Como fez, tá certo? Quem disse que eu fiz? Olha, o que a gente tem certeza é que Harry ganhou de aniversário um presentinho da avó, Elizabeth, que morreu em 2022. Uma bolada equivalente a 55 milhões de reais. Nossa, meus parentes morrem, deixa só dívida. A mulher deixou um monte de milhão pra ele. Imagina, ele brigou com todo mundo lá e ainda levou 50 milhões. Mas sabe por que a família não gosta da Meghan? Por quê? Porque ela nunca abaixou a cabeça pra família real. Aí cortaram ela da foto, você viu, né? É verdade. Aí adoro gente que corta a gente da foto. A Shakira ficou muito brava nessa semana, gente. Tá novo! Não me lucreu! Foi durante a gravação de um novo clipe numa boate em Miami, nos Estados Unidos. A cantora estava linda e solta. Aí, durante um rebolado e outro, Shakira percebeu que um homem tentava filmar por baixo do vestido dela. A cantora ficou nitidamente incomodada, fez cara de poucos amigos, sinalizou pra que o rapaz focasse apenas no rosto dela. Aí, decidiu abandonar o palco. O que vocês fariam, venenosas? Ah, se fosse eu, eu colocaria um shorts pro baixo. Shorts pro baixo? Porque aí, quando eles fossem fazer o vídeo, a foto eles iam se decepcionar. E eu já ia dar um chute na pessoa mesmo, que eu tava lá em cima da mesa, eu já mirava, né? Ele dava um pontapé. Ia parar todo mundo da delegacia. Chute celular. Gente, a fila finalmente andou pro Fernando Zó, ex da Mayara. E dessa vez é pra valer. Teve até declaração de amor nas redes sociais. Ela já acreditou no amor, mas não sabe mais. Ela é um disco do Nirvana de 20 anos atrás. Alô, Prajata! Falei, família. Parece que a notícia da vez não é das melhores. Deixa eu te contar uma coisa. Esta semana, o cantor usou as redes sociais pra relatar que bandidos invadiram e assaltaram a casa dele em São Paulo. E eu tava com os meus filhos em casa, que foi o que deixou tudo muito mais pesado pra mim. Projota é pai de Marieva, de 4 anos, e Otto, que tem pouco mais de um ano. Então, no primeiro momento, o medo total era de eles fazerem qualquer tipo de mal pros meus filhos. O cantor contou que teve muitos prejuízos. Eles acessaram as minhas contas, então eu perdi uma grana aí, perante o perigo, mano, da vida dos meus filhos. Eu só tava falando, mano, leva, cara, leva, mano, leva o que vocês quiserem, mano. Imagina o desespero que esse cara não passou. E eu acho que eles não sabiam, né, que era o Projota, né? Que assim, eles entraram na casa e depois que eles descobriram de quem era a casa, né? Era uma coisa meio de assaltar, mas não sabiam que era ele. Mas imagina, você não tem segurança, vai nem dentro do condomínio agora, gente. Param. Parece que finalmente a briga pela herança de Gal Costa teve um ponto final com uma bela reviravolta, viu? Gal morreu há dois anos e desde então o filho e a viúva da cantora estavam em pé de guerra na justiça. Depois de muitos desentendimentos, pra surpresa de todos, Gabriel Costa e Vilma Petrilo entraram num acordo. Os dois vão dividir de forma igualitária os bens de Gal. Quando você me ouvir chorar... E agora eles vão ter que dividir todos os itens dela também, né? Os bens, os naturais... Uma meia pra você, uma meia pra mim, uma calcinha pra você, um pano de prato pra mim. Um pote pra você, um pote pra mim. E tem clima de romance no ar, não é, Fernando? Eu acho que sim. Depois de 12 idas e vindas no relacionamento movimentado com Mayara, parece que agora vai. É isso que eu tento fazer e que, graças a Deus, tá dando muito certo. É, a gente tá vendo. Nessa semana, Fernando postou uma foto com a nova namorada, a dermatologista Lara Bisse, e escreveu... Encontramos o que nem sabíamos que estávamos procurando. Que Deus nos proteja. E não é que os pombinhos estão usando até alianças. Tem que confiar, tem que confiar no parceiro e deu certo demais. É, mas pelo menos então acabou que ele namorou e eu dele com a Mayara, porque agora deu aliança pra outra, né? Não, para de falar isso, porque tem uns fãs aí que estavam na esperança, que... Como é que eles chamavam? Uma feira, né, que era o nome dos dois juntos, achavam que um dia eles iam voltar, mas a fila andou pra ela e pra ele, né? Agora, essa história de dar aliança não é garantia nenhuma. É, porque ele já deu aliança pra ela também. É, e eu conheço gente que dá aliança e no dia seguinte tá saindo por aí com outra pessoa. Tadinha da Joelma, gente! Eu acho que não vai rolar porque eu já fiz de tudo e não consigo sair dessa situação. Ela torceu o tornozelo durante um show na Espanha. Agora eu não tenho como mais me levantar. Não tenho. Porque não depende mais de mim. Na internet, Joelma publicou uma foto usando uma bota imobilizadora e brincou. Cavalo Manco, o original. A cantora se divertiu no aeroporto e já voltou para o Brasil. A gente conseguiu. Mas olha, está tudo bem. Agora, Joelma vai precisar fazer fisioterapia pra se recuperar e voltar a rebolar no palco do jeito que a gente ama. Não deixa nada nem ninguém lhe parar. Ó, Joelma, eu te adoro, mas aquelas botas com salto alto tava na cara que uma hora ia dar muito mal. É, ficou fazendo cavalo Manco no palco. A gente tá rindo com respeito, Joelma. É com respeito. Você se cuida, hein, Joelma? Agora fica quietinha. É verdade. Depois do intervalo, a gente vai saber tudo sobre a herança misteriosa do sertanejo Christian. Três meses depois da morte do cantor, a família ainda não sabe quais bens ele deixou. Eita! Fica aí, tá? O sertanejo Christian morreu há três meses e até hoje a herança que ele deixou é cercada de mistérios. Saudade vem, vem, vem. Isso porque o cantor não deixou indicação alguma do banco ou dos bancos onde possuía dinheiro. E isso inclui ainda as aplicações financeiras. A inventária antinomeada pra condução do procedimento foi Kay Vieira, a viúva de Christian. Nesse momento, ela está tentando ir atrás dos direitos autorais de Christian, inclusive em serviços de streaming. Mas até agora, as empresas disseram que não existem valores pendentes. Que rolo, hein, venenosas? Onde será que está o patrimônio dele, dinheiro, conta bancária, né? Essa aqui é a chance da família. Será que ele tinha muito dinheiro, gente? Será que era muito rico ou não sobrou nada? Em breve, vamos saber.